Oi meus filhos e minhas filhas desse Brasil inteiro, da Gazin toda, aonde tiver Gazin, olha, tá começando a pesquisa do GPTW, olha lá, muito interessante, é das melhores empresas para trabalhar. Gente, isso faz bem para mim, faz bem para Gazin e faz muito mais bem para você. Então conta lá, olha com todo carinho, quem receber, nem todo mundo vai receber, porque o computador fica sorteando e mandando, sorteando e mandando, sorteando e mandando, você é aquele que receber gente, e também não demora não, se você demorar para responder, eu fico perdendo ponto, a Gazin perde ponto, não é eu não, a Gazin toda perde ponto, então gente, nesse você não demora não, é patuf, respondeu, eu nunca respondi porque eu sou dono, eu não posso responder, ninguém dos donos pode responder, ninguém da família pode responder, mas vocês que são funcionários, que lutam por essa empresa, que brigam por ela e que vivem ela, responde urgente, não deixe para amanhã, se puder faça hoje, com todo carinho, vamos ser a empresa número um de novo, com toda certeza, um beijo a todos vocês, meus filhos e filhas desse Brasil querido de todo lugar, um abraço a todos.